Nossa primeira técnica será o trinado Edwin Hanen finaliza muitos solos utilizando essa técnica Inclusive o de Birit, que é um dos mais famosos Vamos lá Novamente A ideia aqui é muito simples Enquanto a mão esquerda corre uma escala horizontalmente No caso aqui é a escala de Mi menor A mão direita paleta alternadamente na maior velocidade possível Nossa segunda técnica será a técnica de Bands com Tappings Edwin Hanen utilizou essa técnica no solo da música Panama Novamente Aqui a ideia é muito simples Eu estou fazendo um bend na corda 2, casa 15 Originalmente eu terei a nota Ré Quando eu faço o bend Eu estou levando a nota a um tom Porque este bend é de um tom Estou utilizando notas da escala de Mi menor Por que Mi menor? Porque a partir do momento que eu fiz o bend Eu não estou mais tocando a nota Ré Duas casas à frente eu tenho a nota Mi Então se eu estou fazendo um bend de um tom Eu terei que utilizar as notas da escala de Mi menor Veja A partir do bend A partir do bend Fá Fá sustenido Sol Sol sustenido Lá Lá sustenido E Si Na técnica eu utilizo a nota Lá Sol E Si Finalizo em uma nota Ré Que é uma sétima menor Na escala de Mi menor Nossa terceira técnica Envolve o mesmo princípio da técnica anterior Só que agora nós vamos fazer um bend E harmônicos com os tappings Então veja Ed Van Halen utilizou essa técnica no solo da música Dreams Eu faço o bend E harmônicos Artificiais com a ponta do dedo Batendo exatamente sobre o traste Vamos lá Aqui é o seguinte A ideia é a mesma Estou fazendo notas Da escala de Mi Só que aqui é o seguinte É muito interessante Esse harmônico dá uma oitava Ou duas oitavas Ou três oitavas Da nota Mi E o harmônico que sai aqui É da quinta natural de Mi É a nota Si Estou batendo a nota Mi Para frisar bem A nota do harmônico E o outro A nota Si O bend aqui A nota original aqui Também é um Ré Quando eu faço o bend Eu alcanço a nota Mi Porque é o bend de um tom Então Fica a nota Mi Mi E Si E Si O harmônico é conseguido Batendo com bastante força Sobre o traste Mas veja Eu não encosto Não é um tapping tradicional Agora eu vou tocar Utilizando as três técnicas Mais o primeiro padrão Pentatônico menor Tom de Mi Vamos lá Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri